Três qualidades, assim, eu acho que mulher tem que ser, o gosto de mulher é carismática, mulher é brincalhona, mulher, eu acho que ela tem que ter, o gosto de mulher é brincalhona, eu acho que quanto mais brincalhona, beleza é fundamental, mas nem tanto, hoje em dia a gente vive num padrão, que todo mundo segue padrões de beleza, e assim, eu acho que a pessoa que já é engraçada, eu acho que é isso, tem que ser engraçada, ter um ponto de vista dela, não ligar para a opinião dos outros, e isso, tá bom né? Pô, a primeira vista, o que mais me encanta é o sorriso, se a pessoa tiver um sorrisão, sei lá, eu acho que sorriso para mim é tudo, eu sou apaixonado por pessoas alegres, simpáticas, e se a pessoa tem um sorriso e consegue me passar essa energia, ela já consegue ganhar 99% dos pontos comigo.